Três homens foram presos, três, três, vou repetir aqui, acusados de envolvimento em Vaz da Grande, em assaltos em Vaz da Grande. Na casa de um deles, a polícia conseguiu recuperar parte dos produtos da vítima. Ave Maria, vou falar pra você que a coisa tá de água de morro abaixo e fogo de morro acima, ninguém consegue segurar. Vamos ver, a matéria é feita, a reportagem é feita pela extraordinária Luciana Gavilha. Luciana, conta pra nós de ir pro povo do cadeia. O assalto aconteceu na rodovia Mário Andreasa. Os três assaltantes utilizaram essa moto aqui pra fazer o assalto, com placas de Cuiabá. Quem participou da abordagem da vítima foi o Jonathan Fernando Coelho e Felipe Bruno Barbosa. Os dois anunciaram o assalto, mas o Antônio Martins da Silva também foi conduzido, porque é dele esta motocicleta. A vítima informou que teve o celular e carteira roubada por dois elementos da motocicleta e passou as características da motocicleta e dos elementos. Uma lição em ronda pelo bairro Nova Esperança, visualizou a motocicleta e o condutor. Abordou e conseguiu localizar o celular. No momento após, informou o qual participou também da ocorrência do roubo à vítima. A polícia fez várias buscas, foi até a residência de um deles e encontrou a carteira da vítima e também vários aparelhos celulares. Mas não encontrou a arma que teria sido utilizada para fazer abordagem à vítima. No caso, a situação que esse segundo suspeito indicou de quem seria a moto, que é do Antônio. Deslocou até a residência e encontrou na residência vários aparelhos celulares, vários chips de celulares e material que possibilita o uso de tropecentes pela residência. O Antônio é o dono da motocicleta, que emprestou para um terceiro fazer o roubo à vítima. Ou seja, os três têm participação então nessa ação? Têm participação no roubo à vítima lá. Quem participou dessa ação na abordagem da vítima? O Jonathan e o Antônio, que participou do roubo à vítima. A vítima relatou violência? Não, não relatou violência. A vítima relatou que utilizava de arma de fogo, porém não foi localizada arma de fogo com os suspeitos. Pelo menos dois assaltantes já têm passagens pela polícia de assalto e também interceptação. Só Jonathan aqui ainda não tem passagens pela polícia porque ele acabou de completar a maioridade. Mas enquanto menor, também tem atos infracionais. Com imagens de Dilson Paulo, Luciana Gavilha para o Cadeia Neles. A Cadeia Neles A Cadeia Neles A Cadeia Neles